Bom dia, baby! Começando, Gabriela! E é só isso, eu não quero mais falar. Ô, Bruno, por favor. Por favor, Bruno, por favor. Ah, bom, não comece, hein? Não comece aí, com essas palhaçadas aí. Vocês têm ainda um jogo aí pra recuperar. Vamos começar falando do quê, Gabriela? Vamos começar falando do Indiana e Charlotte, que nós falamos que ia dar o quê? Charlotte! Porque a gente achou que o Charlotte ia o quê? Bater na Indiana. E o que aconteceu? O Indiana deu-lhe uma surra no Charlotte. Meu Deus, não fez nada, nada. Uma inutilidade. O jogo acabou no primeiro quarto. Tanto é que no Game Recap, eles nem mostraram o último quarto. Só pra vocês verem como foi, tipo, nada. Mas só explicando por que que a Gabriela disse que o jogo acabou no primeiro quarto, porque só no primeiro quarto o Indiana já abriu 16 pontos. Terminou 40 a 24 pro Indiana. Nossa! E aí foi muito doido, porque o Indiana tentou recuperar. E aí o que que o... Aliás, o Charlotte tentou recuperar. E o que que o Indiana fez? Só manteve ali o arroz com feijão, só manteve o jogo, não tinha mais o que fazer. Segurou o jogo. Temos que dar um destaque aí gigantesco pra esse elenco do Indiana. Nossa! Todo mundo ali... Não foi um cara que se destacou, foi o time inteiro que se destacou. Se eu considerar aqui, a gente tem três, seis, sete, oito jogadores que fizeram mais de dez pontos do Indiana. Parabéns, Indiana. E acho que vocês chegam forte contra o Washington agora. Não tava botando fé. Vocês conseguiram calar a minha boca. Não, gente. A gente lida... Primeiro que o que o Chazeiro falou, né? Que a gente apaga o pré-rapalpite. Mas a gente lida com o que está acontecendo no momento, entendeu? Então, tipo, o Charlotte era pra ganhar esse jogo. Mas como a beleza do play-in é isso, é jogo único. É jogo único. Então, tudo pode acontecer e, nitidamente, Indiana agora vai pegar quem, Bruno? Quem que Indiana vai pegar? Vamos pro próximo jogo. Indiana vai pegar o perdedor do jogo do Boston e do Washington. Que nós falamos que ia dar o quê, Gabriela? O Washington. Mas enquanto a Teiton, a jogo... Espera aí, Zé. Meu Deus do céu. Que aula. Meu Deus do céu. Pera aí. Ontem nós fizemos uma live surpresa. E a gente até comentou. E é muito doido, porque a gente fica na expectativa, né? Nesse momento, esperando ver. Porque essa temporada a gente não falou mal dele. A gente segurou. A gente achou que ele ia. Ele ia se vingar de tudo que a gente já falou dele. Mas o Russell Westbrook, por mais que tenha feito 20 pontos, 14 rebotes e 5 assistências, ele deu muita chinelada, deu muita tijolada. E aí eu fico triste, Westbrook. Porque eu achei que ia ser agora a sua redenção. Você já ia direto para os play-offs, ia pegar o Brooklyn Nets, ia ganhar uns dois jogos do Brooklyn Nets. E não foi isso que aconteceu. Teiton carregou o time, 50 pontos. E acho que tem gente... Acho... O quê? Tem gente querendo encontrar o time do Brooklyn Nets, que é o Kemba Walker, que fez 29 pontos nessa partida. Não sei o que acrescentar mais que isso, Bruno. Porque Jason Tayron foi uma coisa, assim, absurda o que ele fez. Vai ser o futuro MVP, Jason Tayron, Guilherme? Depois do Luca? Ô, Bruno! Sabe o que a gente esqueceu de falar de Indiana? Do técnico de Indiana, que foi assistente técnico do Nick Nurse. Verdade, esquecendo. Esse é um detalhe muito importante. Se você não sabe do que a gente está falando, assista a nossa live. Vai na live. Como que a gente esqueceu desse momento? Lá tem uma referência muito boa. Estratégico, do grego. Estratégia. Estratégia. Hoje teremos Washington versus Indiana, que será um jogo muito bom, inclusive. Porque o Washington, acho que ficou meio baqueado com essa derrota, então vai vir com tudo pra cima da Indiana. Não, e o Westbrook vai fazer seus pontinhos, né? Vai, vai sim. E o Indiana vem forte, por conta do último resultado. A pergunta que não quer calar é que nós já temos um confronto lá definido, que é o Brooklyn Nets e o Boston. O Boston não foi bem com o Brooklyn Nets na temporada regular. Somente o Washington Wizards foi. Será que agora o Boston fez isso pra chegar e falar assim, não, a gente vai jogar de igual pra igual com o Brooklyn Nets. A gente não vai tomar um 4x0. A gente vai tomar um 4x1. A gente vai tomar um 4x2. Não, gente. A gente lida com realidades estatísticas. Na realidade. Hoje, estatisticamente, na nossa realidade, o Brooklyn vai ganhar. Agora, tratando de basquete, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, eu ainda acho que o Brooklyn vai ganhar. Meu time do coração. O meu time, Bruno. Aham. Falando de time do coração, eu não vou falar desse jogo. A Gabriela que vai falar. Por favor, Gabriela, fala do time do coração aí. Qual? San Antonio Spurs contra Memphis. Eles estão me zoando, gente. Porque na live de outro, eu estava torcendo. Eu gosto do Popovic. Daí, ele e a Carol começaram a lembrar que eu faço muitas críticas. Eu fico falando um monte de outros times. De todos os times. Menos do San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, eu só faço elogios. E é verdade. Porque eu sou muito fã de Popovic. E aí, não me importa. Eu estou sempre perdendo. Se vocês prestaram atenção. Mas eu estou torcendo por um time que sempre perde. É o segundo ano. Nunca aconteceu isso na história. No San Antonio, não é? Dois anos seguidos que não chega em playoff. Então, hoje eu... Entendeu? Gabriela. Estou tristíssima. Quem assistiu ontem a live sabe que o que você estava ali fazendo era de torcedora. Mas o Jamoran... Você estava torcendo. Jamoran... É porque tem uma dificuldadezinha. Mas, ô, quase, quase que o San Antonio leva esse jogo. Quase. O Jamoran teve que fazer ali... Tem que fazer milagres. Milagres. Ainda errou um lance livre no fim. Porque sentiu a pressão. Sentiu mesmo. Mas aí, depois, eles começaram a... Eles começaram a ganhar. Acabaram ganhando o jogo. Torci. Torci, Bruno. O que eu posso dizer? Torci. Estava torcendo para o San Antonio. Estava torcendo para o San Antonio. Eu queria deixar o meu destaque aqui para os 23 pontos. E também 23 rebotes para Jonas Valanciunas. Aliás, jogaram. Os dois jogaram muito. É verdade. Os dois jogaram muito. Jogaram muito. Parabéns. Era meio que o esperado. O Spurs está meio que dando... Está meio que capengando aí já faz um tempo. Então, era meio que esperado que o Memphis passasse. E que... Mas o San Antonio Spurs deu trabalho. Como sempre. Não podemos discordar de Gabriela. Onde há Popovic. Você sempre tem que estar preparado. Porque a estratégia chega. O que era assistente do Popovic? O Popovic foi o primeiro assistente do Nick Nurse. O Popovic foi o primeiro assistente do Nick Nurse, né? Vamos para o que todo mundo quer escutar. O que todo mundo está esperando. Chora mais, Bruno. Chora. Chora. Estou aqui esperando você chorar. Todo mundo quer dizer. Não, eu não vou chorar. Eu não vou chorar porque foi um jogaço. Não vou chorar. Foi um jogaço. Um jogo digno do que a gente esperava. Eu fiquei muito feliz por conta disso. Eu falei ontem que eu iria ficar muito triste se a gente esperasse esse jogo e alguém, sei lá, o Lakers abrisse 50 pontos e o jogo acabasse no segundo quarto. E não foi isso que aconteceu. Foi totalmente o oposto. O Lakers só foi tomar a liderança no início do último quarto. O Golden State carregou. E assim, temos que tirar o destaque para um jogo de estratégia que era para tentar anular alguns jogadores. O Lakers dobrou a marcação do início ao fim no Stephen Curry. O Stephen Curry perdeu várias bolas. O Stephen Curry teve seis turnovers ontem por conta dessa dobra de marcação muito bem feita, por sinal, pelo Lakers. Ontem, a gente até comentou na live que a média de pontos do Stephen Curry era 23 pontos em cima do Lakers. Mesmo com tudo isso, ele está bizarro nesses últimos tempos. Ele fez 37 pontos. O Golden State também dobrou a marcação em cima do Anthony Davis. E mesmo assim, Anthony Davis fez 25 pontos. Foi um jogo que, assim, estrategicamente foi muito bem montado para os dois times. A marcação estava muito bem feita. Mas... Mas... É difícil, né? Mas, né? Esse é o problema. Esse é o fator Lebron James. É o mas. Mas... O Lebron James acordou no último quarto, como ele sempre faz. Só fez 22 pontos. Só 22 pontos. Ele só fez uma bola de três ali que, tipo, aquilo ali, Bruno, aquilo ali... É o game winner. Meu Deus. Era o game winner. Meu Deus. Fez o game winner do jogo. Temos que tirar o chapéu. Que monstro que é o Lebron James. Tomando uma dedada, né? Tomou uma dedada no olho. Tomou uma dedada no olho do Draymond Green. Do Draymond Green. E, ó... Aqui, ó. Ele falou que ele estava vendo três aros. Ele mirou no do meio e acertou. Eu não tenho que reclamar do gol do Estante. Você jogou muito bem. Eu não tenho que falar mal também do Lakers. Os dois times jogaram bem demais. Foi jogo nível de playoff mesmo. Jogo nível 7, que foi decidido do início ao fim. Eu só fico feliz que era a série que quem perdesse ainda tinha uma chance, entendeu? Porque daí... É isso que é legal. Porque ia ser muito chateado. Eu ia ficar muito chateada se um deles saísse. Então pode ser que os dois passem ainda. Quer dizer, o Lakers já passou. vai pegar o Phoenix Suns, que eu já... Nossa, sério, isso é incrível. E pega o Memphis, né? Então agora... E aí? Eu fico triste porque eu queria ver o Lakers contra o Tadjess. E eu vou explicar o porquê. Por quê? Porque o Lebron James falou no All-Star Game que ele falou quem escolhe o Tadjess? Ele falou eu não escolho o Tadjess nem no videogame. E aí eu estava na expectativa de ver ele contra o Tadjess. imagina quanto que esses caras do Tadjess não ia querer ganhar do dele. Então assim, essa era a minha expectativa. Mas tá bom. Vai pegar o Phoenix Suns agora que tá como? Vamos falar, Gabriela, que eu vou ser... Mas vou falar, vou falar, vou falar. Amigão, Lakers, Lebron James, Anthony Davis, André Drummond, Dennis Schroeder, esse time era caro show, esse time era obrigatoriamente tinha que ganhar do Golden State. Eles tinham que ganhar do Golden State. O Golden State hoje, temos que ser honestos, o Golden State é Stephen Curry e o Draymond Green. O Andrew Wiggins acordou, mas mesmo assim, não foi ainda a sua melhor partida ontem, mas jogou bem, pelo menos no início. Eu acho que no final ele sentiu ali, pesou a camisa. E o Golden State, tomem cuidado com o Golden State. Eu acho que ganha do Memphis, tomem cuidado o Itadjess, que é o Golden State que eu assisti ontem. O Golden State é aquele time que não vai ser campeão, mas é aquele time perigoso para eliminar um grande. Um grande. Vai ser demais, gente. Gente, para, vai ser os melhores play-offs da história, isso aí. Eu já diria, quer dizer, todo ano a gente fala isso, né? Mas beleza. Então hoje a gente tem, quem que joga hoje, Bruno? Hoje a gente tem Indiana e Washington. E amanhã é o Golden State e Memphis. Dois jogos excelentes. Dois jogos excelentes. A gente já falou, né? Você acha que... A gente falou Washington e Indiana? Quem que você acha? Não, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que passa Washington e depois passa Golden State. Eu ainda acho que o Washington ganha do Indiana. Acho. E eu estou torcendo para o Raul, então... É verdade. E aí o Westbrook acho que vai vir melhorzinho, né? Então não tem como. Mas eu vou ser bem honesto. Não me surpreenderia se desse Indiana e Memphis. Porque o Memphis eu assisti no último jogo que foi Golden State em Memphis. Real, real. Bruno! Estou aqui falando. Eu assisti Golden State em Memphis. É jogo único, novamente. Não pode cometer vacilos. O time do Memphis não é um time ruinsão. Não é um time bobo. Se vacilar, o Memphis vem perigoso. Pela fase do Curry, eu acho que vai ser difícil. Ele não tem que fazer a mesma estratégia que o... Que o Lakers. Tem que ficar 24 horas o jogo inteiro dobrando a marcação. Ele vai entrar em quadra, ele entra no ginado já com dois caras colados nele. Você viu o que eles fizeram? Eles filmaram que o Curry irrita até quando está parado o jogo, ele não para. E aí você vê o cara que está marcando ele tem que seguir ele quando a bola está parada. Tipo, o Curry fica andando a quadra inteira. Tipo, ele fica andando de lado para o outro. Aí você vê o marcador querendo... Aí o marcador querendo puxar o ar, né? Para falar, nossa, mas dá um tempo aqui e o Curry andando o tempo inteiro em quadra. E Gabriela, eu estou preocupado, Gabriela. Com o quê? Eu estou preocupado. Porque quando acabou o jogo nunca foi de acontecer essas coisas assim. Quando acabou o jogo rolou aquele abraço. Ai, eu vi. do Lebron e do Curry. E eu falei, mano... Olha... O que que você está me aprontando, Lebron? O Lebron... O Lebron deve estar assim, vem pra cá. O Lebron falou, vem, vai ser tranquilo aí, Se tivesse você aqui... Você já mora aqui, você já mora aqui pertinho. É só uma mudança, é uma mudancinha, uma mudancinha de casa aqui, é o mesmo clima. É o mesmo clima. Você acha que ele vai ser de Los Angeles? Pelo amor de Deus, o cara é rei de Los Angeles, rei do Space Jam. Rei do Space Jam nunca. Ele é hoje, ele é rei do Space Jam 2, a gente pode falar o que for. Do Space Jam 2. Mas qual que é o melhor? É o 1. Não sei, a gente precisa ver. O 2 vai ser muito melhor porque vai ter... Lógico que vai. Se eu for comparar hoje o Space Jam 2 com o Space Jam 1, lógico que vai ser melhor. Mas e o que o Space Jam 1 marcou na nossa vida? Ninguém nunca vai saber o que que é isso. Exato. Exatamente. Vocês aí que estão acostumados aí, é que a galera está acostumada aí com essas coisas, mas quem revolucionou isso daí de fazer os desenhos dentro da... Foi o Space Jam. Foi o nosso querido amigo, né? A Marvel só existe... Porque o Space Jam... Vixa! O Space Jam... A Gabriela inventando coisas, né? Tenho que dizer mais, os desenhos só existem por causa do Michael Jordan. Senão, não existiria o desenho. É, isso mesmo. Você está achando o quê? Eles tiveram que revolucionar toda a tecnologia para fazer aquele filme. Deixa aqui nos comentários quem é que você acha que vai levar aí esses dois jogos do Play-In. Sabadão começam os playoffs. Boston e Brooklyn já estão marcados. Então, vai dar Brooklyn, né? Já sabemos. Claro, né? Exatamente. É isso, Gabriela. Tem alguma coisa a mais? Não, Bruno. Não, Bruno. Estou achando que você está meio down hoje. Achei que você está meio uma energia muito down. São oito horas da manhã e eu fui dormir às três, né? Esse jogo aí... É, foi difícil para você mesmo. Nossa Senhora. E o pior não é isso. O pior é que quando acaba um jogo daquele ali... Você não dorme, né? Você não consegue dormir na mesma hora. A adrenalina está alta. Porque eu falei assim, e aí? E aí? Será que vai? Será que não vai? Aí dois segundos para o fim. Aí eu falei, será que o Curry vai conseguir pegar a bola e chutar e ir para a prorrogação? Nossa, não foi. Mano, você fica lá... Você fica lá, adrenalina. E o Curry ontem também, ele está mostrando de qualquer canto. Que Jesus amado. Um deboche. É um deboche. Não é um deboche, porque ele não faz sacanagem. Mas assim, para a gente assistir, é tipo, sério, é muito fácil. Aquela bola do Lebron é um tapa na cara. É um tapa na cara do jogo e você fala assim, esquece. É tipo aquela bola que o cara merda e ele fala esquece. O Curry olhando para ele, tipo, tem um lance que do Lebron, não vou lembrar qual que é o lance, que ele faz... Eu não lembro se é quando ele dá uma assistência ou se é quando ele acerta uma cesta de três. Eu achei que quando ele acerta uma cesta de três. Que aí o Curry está no banco. E aí ele filmou o Curry logo depois. Aí na hora que ele filmou o Curry, isso está até... Se você olhar no Instagram, tem um monte de gente compartilhando. Está o Curry assim. É, né? É isso aí. Game recognized game. Curry, não estou gostando dessa sua relação com o Lebron James. É mais fluência. Saia daí, Curry. Partiu o Curry later, em 2020. Então tá bom, é isso. É segunda-feira. Segunda-feira... O bicho pega. E agora sim, né? Se os jogadores... Teremos novidades. Vamos já deixar... Oh, é sérião, gente. É sérião, gente. É sérião mesmo. É novidade grande. E se você ou os jogadores aí da NBA tinham alguma raiva e falaram assim, não, esse play-in tem que acabar, amigão, depois do que aconteceu ontem, esqueça. O play-in vai existir eternamente. Vai ter play-in para todos sempre. É porque eles estão inventando para não ter a série B que a gente fala. Se fosse a série B, ia ser no mesmo nível. Mas eles vão descobrir a série B já, já. Bom, Gabriela, foi isso. Foi isso, Bruno. Muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que ia passar. Um beijo. Até o próximo programa. Se vira, Carol. Beijo. Mentira. Tchau. Você viu, né, Carol, que é o compor da Gabi e do Guilherme. Do Gabi e da Guilherme. Do Gabi e da Guilherme. Beijo e tchau. Beijo. Tchau.